E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Estamos aí às vésperas de muita chuva. Infelizmente as notícias não são nada boas. Temos frente fria de um lado, alias de chuva de outro. Vem até do Paraguai em direção ao Paraná e a São Paulo. E o canal de umidade que vem do norte do país. Junta tudo isso, mistura na panela e a pressão começa. E aí vem depois o que? Chuva e trovoada. Hoje, com maior facilidade por todo o estado de São Paulo. Aliás, já chove em várias cidades do interior paulista. Chove para, volta e à tarde temporais. Que também vão atingir o litoral paulista com maior frequência entre a tarde e a noite. São chuvas pontuais, às vezes, com muitos acumulados significativos. E que podem causar problemas. Tomara que não. Sinal de perigo? 199 Defesa Civil. Temperaturas elevadas, 32 graus na capital, 33 no litoral a 34. Muito abafado no interior também. Um abraço a todos. 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 Amém.